Capitão aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded aqui do canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir as três novas mutações presentes aqui no servidor de teste do game. São mutações bem interessantes que envolvem a água, que envolve toda a atualização do lago Koi. E lembrando que o servidor de teste, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está fechado. Pessoas novas não estão conseguindo entrar no servidor de teste. Mas assim que estiver disponível, aqui em cima vai estar passando um vídeo no card mostrando o passo a passo pra você baixar a versão de teste e poder testar. E essa atualização oficial, ela sai no Game Preview ao longo de novembro. Não tem data certa ainda, mas em novembro vai chegar essa atualização com todas essas novidades que eu estou trazendo. Que inclusive a playlist com todas essas novidades vai estar passando aqui em cima no card também. Pra você que é novo aqui no canal, eu trago vários vídeos de Grounded aqui. Essa playlist que vai estar passando aqui em cima tem diversos conteúdos do game desde quando ele lançou. E também outros jogos aqui no canal, beleza? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, vai estar me ajudando demais. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. E eu vou tirar a Khan aqui agora. E sem mais delongas, bora pro gameplay. Então vamos lá pessoal, já estou sem a Khan aqui pra não atrapalhar muito a tela. E a gente vai ver aqui todas essas novidades, esses três perks, essas três novas mutações. Eu chamo de perk porque funciona como perk, a maioria dos jogos adotam esse nome pra esse tipo de vantagem. Mas no jogo se chama mutação. Eu já adianto pra vocês que eu vou trazer um vídeo também focando naquela plataforma ali, que tá ali na frente, né? É um novo tipo de construção. E também da armadura do peixe, logo logo eu trago pra vocês. Mas o vídeo de hoje é focado nas três novas mutações. As três novas mutações são adquiridas na água. Na verdade, duas delas você pode fazer em terra também, em solo. Mas todas elas dá pra você fazer na água. A primeira delas que é essa aqui, a Mertin. Ela te dá aumento de velocidade na água e fôlego, né? Oxigênio dentro da água por mais tempo. Basicamente o que você vai precisar fazer é nadar bastante. Você vai precisar explorar o lago aí. Bastante debaixo da água. E logo logo você libera essa mutação automaticamente. Ela é contabilizada por centímetros, né? Que você consegue nadar aí dentro da água. Então, quanto mais você entrar no lago, quanto mais você explorar, mais rápido você vai conseguir. Não sabemos exatamente quanto tempo e quanto você tem que nadar. Mas é bem rápido. Em torno de 25 minutos, 30 minutos, eu consegui pegar essa mutação. Na verdade foi menos do que isso, porque esse tempo todo que eu peguei, eu não estava o tempo todo dentro da água, né? Então, se você estiver nadando aí, explorando o lago, automaticamente você vai adquirir. Inclusive aqui em cima também vai estar passando o vídeo já onde eu mostrei como ligar o laboratório, né? Que é a grande novidade dessa atualização. Comentei também um pouco sobre o peixe e todas essas novidades, como por exemplo, você obter oxigênio aqui. E também todos os itens novos dessa atualização. Então, não perca esse vídeo, né? Pra você saber como que você consegue ficar tanto tempo dentro da água, né? Com essas novas armaduras aqui. Tá tudo nesse vídeo sobre essa nova atualização. E a outra mutação, eu vou estar mostrando pra vocês aí o momento exato em que eu peguei ela. É a Javeliner. Basicamente você tem que eliminar inimigos com a sua lança. Pode ser qualquer tipo de lança. Não precisa ser o tridente específico, né? Que foi adicionado nessa atualização. Você pode fazer até mesmo com essa Peblet Spear aqui. Que é a lança mais comum do game. Inclusive de fundo aí vocês estão vendo como eu consegui pegar. E aí basicamente é só você eliminar uma boa quantidade de inimigos pra liberar esse Javeliner. Novamente, não se sabe a quantidade exata, mas é em torno de 50 inimigos. Pode ser qualquer tipo de inimigo. O melhor pra se fazer são aqueles carrapatinhos vermelhos, né? Os Laomites. Eles ficam muito em torno da região aqui da grande árvore. E também próximo da região do gás você encontra vários deles. Eles são os mais fáceis de você farmar esse tipo de mutação. Então eu recomendo fazer neles. É só você eliminar ali em torno de 50 inimigos. E lembrando que essa mutação ela tem um Tier 2 e um Tier 3. Porque basicamente o que ela faz é aumentar o alcance da sua lança e consequentemente o dano também. E você vai... Ao eliminar vários inimigos com a lança você vai melhorando ainda mais esse alcance e esse dano. Chegando até no máximo o Tier 3. Que aí já deve ser em torno de uns 300 inimigos. Eu ainda não sei exato quantos inimigos são. Qualquer coisa eu deixo essas informações nos comentários. E aí basicamente é isso. É um perk para melhorar os seus hits com as lanças. E a outra mutação que é o Assassin. É a mesma coisa da lança. É a mesma situação. Porém você tem que fazer isso com as adagas, né? As daggers. Inclusive nessa nova atualização foi introduzida uma nova adaga de pedra. E uma nova adaga de osso. Que eu também mostrei no vídeo cobrindo essa atualização, né? E também em live. E no jogo a gente já tinha, né? A gente já tem presente outras adagas. Como por exemplo a adaga da aranha. E também a adaga da larva. Então qualquer uma dessas adagas você consegue farmar essa nova mutação. Ela basicamente aumenta a velocidade e o dano com as suas adagas. E também é uma mutação Tier 3. O primeiro Tier você pega em torno ali de 40 inimigos. E aí o segundo Tier e o terceiro Tier são bastante. São vários inimigos. Recomendo também farmar esse tipo de mutação nos Laomites, né? Nos carrapatinhos vermelhos. Ou em algum inimigo também que morra só num hit. Vocês estão vendo aí o momento exato que eu peguei essa mutação. Não tem muito mistério. É só você ir eliminando mesmo. E logo logo você libera ela. E o vídeo de hoje era esse. Essas são as três novas mutações. Aqui em cima agora no card vai estar passando um vídeo onde eu mostrei todas as mutações completas. E também as outras novas, né? As três que foram introduzidas na penúltima atualização. Se você quiser saber como adquirir aí todas as mutações. E lembrando novamente que essa atualização aqui ela está no servidor de teste. E muito em breve ela chega na versão Game Preview final, né? Então se você não tiver o servidor de teste ainda. É só aguardar mesmo que ao longo de novembro você vai ter acesso a esse conteúdo na versão base do game. Então é isso pessoal. Não deixe de deixar aquele like. Vai estar me ajudando demais. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.